Falta bem pouquinho pra daqui a pouquinho... ULALA Olha só o avião que tá entrando Caralho, que delícia Eu tava espancando essa mulher E então? E então? Interessante a sua gravata, senhor Caralho Prazer O prazer é todo meu O prazer é todo meu O prazer é todo meu Posso? Pode o quê? Olha só meu estado É pra isso que eles servem, não é? Então, o que acho? Nada mal Mas os... Mas pode contornar isso, não é? Eu tenho uma pergunta E qual é? O que o nin-nin- O que o nin-nin- Tem a dizer sobre isso? Nada Isso não é nada Cai na direção da minha pica Opa! 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 Esta na hora da festa! STF! Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por!? Grrrrrrr! Isso é isso aí, vei. vai de viadade rapaz vou dar uma dedada vamos ver vai